Passe na frente, o Matheus para o Lucas Silva, vai tentar o passe, funcionou para a Pepe, ele bateu, é gol! Gol! Do Grêmio! Atenção senhoras e senhores, pai Mário falou e aconteceu! Diego Souza, Jean-Pierre e Pepe, agora que jogadaça do Grêmio pelo meio, hein? Pepe recebeu a bola e guardou, um, dois, três para o Grêmio, um para o Santos, vira, vira, virou na arena, Mário Godói! E ele vai ter prova, eu não falo, eu mostro! Olha ali, olha ali, senhoras e senhores! Está aí o meu tweet, pai Mário, pai Mário, boa! Grêmio 3 a 1, Mário Godói! Cara, a gente percebeu o Grêmio diferente no início do jogo, mas a gente também estava um pouco assim, vacinado, porque a gente viu o Grêmio, alguns jogos, começar relativamente bem, fazer o gol e depois acabar entregando o empate. São 16 empates no Brasileirão e nesse segundo tempo a gente realmente está vendo um Grêmio com vontade de ganhar, um Grêmio que está se impondo, que está fazendo uma boa marcação no Santos. Tem que manter isso aí e é isso que a torcida do Grêmio quer, é ter essa certeza de que o Grêmio está com vontade de ganhar e o Grêmio está aí, 3 a 1, velho! E cara, se continuar da forma que está o Grêmio, atento com a bola no pé, atento quando o Santos está criando situações de ataque, o Grêmio pode fazer mais gols e está aí, cara, 3 a 1, gurizada do Grêmio funcionando e também os veinho, né? Porque daí o Diego Souza fez o gol. Boa, Diego Souza, Jean-Pierre e agora a PP, 3 a 1 para o Grêmio, Eduardo Andriotti! É, cara, mais um lindo lance do Grêmio, a troca de passe muito bacana, o Grêmio chega com facilidade, o Grêmio tem muita qualidade do meio para frente, né? O problema é realmente aquele miolo de zague, a hora que a gente é atacado, é a hora que a gente sofre contra-ataque, que o Grêmio não, parece aquele cobertor curto, né, César? A gente está lá na frente, erra atrás, mas enfim, 3 a 1, o Grêmio vai fazendo um ótimo segundo tempo, que se mantém assim para garantir esses três pontos, César.